Música Sejam bem-vindos ao Estatística com R. E no vídeo de hoje vamos conhecer mais um pacote do Tidyverse, o Tidy-R. Precisamos ativar o Tidyverse ou pelo menos o Tidy-R. Lembre-se que os pacotes devem estar instalados para ativar. Vamos criar um Teeble com três colunas, País, 2002 e 2014. Vejam como é o objeto Dados Wide. Temos os placares dos jogos entre Brasil e Alemanha na final da Copa de 2002. Quando ganhamos o Penta? E aquele famoso 7x1 na Copa de 2014 aqui no Brasil? Vamos começar entendendo a função Gather. Podemos alterar Dados Wide de forma que 2002 e 2014 sejam colocados numa coluna. A variável Ano. Já os Goals, vamos querer colocar na variável Goals. Observe que não queremos mexer na coluna País. Então, nós vamos remover ela da transformação, colocando menos País. Essa seleção de variáveis acontece do mesmo jeito como fazemos na função Select do Deployer. Vamos ver então o que o Gather faz. Temos agora um Teeble com País, Ano e Goals. Esse é o formato de Teeble esperado pelas funções do Deployer, chamado de formato Tidy ou limpo. Vamos conhecer agora a função Spread. Ela faz exatamente o contrário do Gather. Vamos passar a coluna Ano, que tem os valores que se tornarão colunas. Também passamos a coluna que vai preencher as colunas com o valor, que é a coluna Goals. Dessa forma, temos um Teeble no mesmo formato do que tínhamos no começo do vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se não é inscrito, assine o canal e até mais!